Fala irmãos, Deus abençoe. O OBS Studio recebeu uma nova atualização, eu creio que você recebeu aí também, 28.0.2. E ele corrigiu a caixa de diálogo do gerenciador de transmissão do YouTube, que ela vinha, quando nós abriamos, ela vinha muito grande e você não conseguia clicar em iniciar transmissão ou selecionar essa transmissão para fazer o gerenciamento dela antes de começar a live. Então, basicamente, eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu. Eu vou deixar bem grande aqui, para não ficar repetindo a minha tela aqui, que eu estou gravando. Mas, basicamente, você vai em arquivo, configurações, na opção de transmissão, por padrão, ele vem aqui, tweet, você vem em YouTube e normalmente o pessoal coloca, né, usar chave de transmissão. E aí você consegue colocar a sua chave aqui e começa a sua transmissão ao vivo normal. Porém, muitas contas e muitas pessoas, assim como eu prefiro, conecto a minha conta do Google, do YouTube, no caso, aqui direto. Então, eu vou fazer o exemplo na prática aqui para vocês verem, caso vocês não tenham essa conexão. Então, conectar conta, ele vai aparecer para mim fazer o login, eu vou estar fazendo, continuar e prontinho. Autorização concluída com sucesso, você pode fechar essa página. Vamos voltar lá para o OBS e pode ver que o irmão da live aqui já está conectado, perfeito? Já está. Então, eu vou estar aplicando isso e quando eu aperto aplicar, ele já me abre a janela de chat. Então, eu posso acrescentar aqui o chat do YouTube, né, nessa janela aqui. Lembrando que quando eu entro ao vivo, uma nova com a atualização anterior do 28, ele me libera, né, você escrever aqui agora. Então, quando você entra ao vivo, vai aparecer aqui o seu chat rolando aqui na sua transmissão. E você pode comentar daqui do OBS, nativo, não precisa ir lá para o YouTube. Isso é uma opção excelente para quem aí faz live e quer com a tela do OBS aberta, né, talvez num segundo monitor e você consegue fazer isso daí. Então, basicamente, qual que era o erro? Antes de iniciar a live, você preparava a live lá no YouTube Studio, né, você fazia a preparação de uma live. Vim em Gerenciar Transmissão aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu estou fazendo. Vim em Gerenciar Transmissão aqui. Clicava e tá vendo essa tela que aparece aqui, que abriu essa janela? Essa janela, ela vinha num tamanho tão grande que não aparecia, vou selecionar aqui, ó, não aparecia de tão grande que ela vinha essa janela. Essas opções abaixo aqui, ó, de Criar Transmissão, Criar e Iniciar Transmissão, perfeito? Então, aqui, essas opções aqui ficavam obsoletas, a gente não conseguia, mesmo tentando dimensionar, eu sei que no Mac, se tu dava dois cliques na caixinha, eu conseguia aumentar. Mas em muitos computadores, principalmente Windows ou computadores um pouquinho mais antigos, eles não tinham essa opção e não ficava maximizada a tela. Então, ele, eu acabava não tendo, né, acesso, né, a essas opções aqui de gerenciar a transmissão, de criar e também de iniciar a nossa live. Então, eu posso aqui selecionar uma transmissão existente, no caso que eu já preparei lá no meu YouTube Studio, ou posso fazer daqui mesmo. Posso colocar aqui, ó, o nome da minha transmissão e tudo mais, que ela vai liberar aqui pra mim. Então, basicamente, a atualização seria essa aqui, tá? O principal dessa atualização que eu achei e que eu uso, então eu sempre passo aqui informações do que eu estou usando atualmente. Muito bom, muito obrigado, OBS. Eu agradeço porque eu uso essa opção, então pra mim é válido compartilhar essa informação pra vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês.